Aqui no 40 esses caras são relíquias É o bote, dois moleques e cica Tem o Cleve, tem o Alan, tem o Edgar, tem o Ander O Alegrão, o Aldeir, o Mano Tive, o Mano Wim É o bote, dois moleques e cica E as novinhas se estrepa pica E as novinhas se estrepa pica E as novinhas se estrepa pica